Música Giovani saiu na marcação, ele cruza, Bruno Mineiro, olha a chance, Thiago! Thiago! Thiago Cardoso! A bola chegou para bater de primeiro, ele não conseguiu a finalização como queria. E Thiago Cardoso faz a defesa. O toque para o Renato, ajeita para fazer o cruzamento, Bruno Mineiro por ali, Thiago Cardoso! Marcelinho paraíba, mais uma vez, fechadinha a cobrança, Thiago Cardoso. Dando o título paulista, Renato faz o cruzamento, Ciro escorrega. Paraíba, de cabeça, tentou o Romerito, Tadeu ali também na jogada. Chega a defesa do Santo, olha a chance, Ciro! Em cima de Thiago Cardoso, Danilo do Arruda. Teve perto de fazer o gol, Romerito ainda tocou para Ciro. Que explodiu no Thiago Cardoso depois. E o futebol brasileiro. Tem uma torcida que é... E é o bagunamento na bola. Levantou direto. Vamos ver aqui o lance. Bem marcado. Botafogo já está nas oitavas de final. Foi para a área. Danilo Oliveira recuando lá para o Thiago Cardoso. Olha que é isso, pô! Jogadores do Santo, reclamando muito da saída do final do tempo. Pegada do Lucas, tira do goleiro. Não, não tirou não. Thiago Cardoso caiu, pegou no chão. Chegou e bateu de primeira. Que bola! Marlos arrumou, bateu cruzado! Torreira o Thiago Cardoso toca na bola também. Olha aí, ó. E o Agedete escapouando. Foi para a área e o alto marcou o pênalti. Já ouvimos o apito. Rogério vai para a bola e bate! E o goleiro Thiago Cardoso manda a bola para a Espantão. Está aí o goleiro do Santa Cruz defendendo um pênalti do Rogério Sênio. Vamos dar uma olhada ali no que que o Rogério quis fazer. Uma cavadinha, né? Foi, uma cavadinha. Fugiu da característica dele, resolveu inventar. No momento terminado o primeiro tempo, o Dagoberto devolveu para o Jean. Thiago Cardoso que está com moral, né? Foi lá, pegou a bola. Caminhos para a Iba. Arrumou para o pé esquerdo e bateu! Tiraço do Caminhos para a Iba. A defesação do Thiago Cardoso, hein? Ó. O Dagoberto para o Lucas. Arrumou, cortou o pé direito, bateu! Thiago Cardoso evita um golaço. Acompanha aí, Carlos Eduardo Nino, que coisa bonita. É, mas o Lucas... Escanteio para o Esporte, bola fechada! Em cima de Thiago Cardoso, a bola foi desviada pelo jogador do Santa Cruz. Memo ficou no solo, vem a bola perigosa para Thiago Cardoso. Foi uma boa jogada, hein? O Eto'o saci quando conseguiu o drible. Renato. Bola perigosa, Thiago Cardoso. Na passagem ele toca no jogador do Santa Cruz, note. Perna esquerda, vai novamente no fundo, cruzamento para a defesa do Thiago Cardoso. Lá por trás, a dupla de ataque do Esporte. O Carlinhos Bala não está no jogo por causa de uma contusão. Insisto o Esporte, Marcelinho para a Iba, boa jogada. Cruzamento vem para a grande área, Ciro! Pegou, pegou, pegou! Baixo, veja de novo o lance. Para baixo, Thiago Cardoso faz uma defesa importante a essa altura do jogo. O Tete que está voltando, faz tempo que está parado. Vem o Esporte, o Elyton Saci! Thiago Cardoso! Uma defesa sensacional do parede, Thiago Cardoso. Olha o chute como foi perigoso do Elyton Saci. Thiago Cardoso, ele acompanha a curva da bola. Ela descreve agora uma curva, né? Faz que vai para o lado esquerdo, ela vem para a direita. O TFC, 24 horas, vem o Esporte. Bola perigosa, Thiago Cardoso! Mais uma grande defesa do... Abriu o espaço, veio o chute para a defesa segura de Thiago Cardoso! Bola para a grande área, falhou ali a zaga, veio o Santa... Dele para o Alessandro, está na cara do gol! Bateu, defendeu o Thiago Cardoso! Uma grande defesa do goleiro tricolor! Olha só o Alessandro, finalizou, fechou para cima dele o Thiago Cardoso e defendeu. Chegando forte o Esporte. Muita gente perto, o Renato Ribeiro bateu na trave! Olha só para o Alessandro, defendeu o Thiago Cardoso! Chegou o Thiago Cardoso! No rebote, olha só a finalização, Thiaguinho. Olhou para a área, fez o cruzamento, Thiago Cardoso. Um minuto. Carlinhos, bala ou Fabrício? Correu para a bola, Fabrício bateu! Thiago Cardoso defendeu! Tranquilo o goleiro do Santa, hein? Olha só! A bola foi lá, ele deu um passinho para o lado, segurou. Joga entre as pernas do Gilberto, Thiago Cardoso! Boa defesa do goleiro do Santa! Vai caralho, porra! O Ciro está de volta. Escanteio cruzado, um tapinha na bola do goleiro Thiago Cardoso. A bola sobrou para Ciro, de pé direito, ele faz o cruzamento! Igor de cabeça e Thiago Cardoso para salvar o time do Santa! Ali da segunda trave, tocou de cabeça e Thiago Cardoso agora foi em cima dele! Marcelinho para Iba, de pé esquerdo, Tadeu! Thiago! Thiago conseguiu fazer a defesa. No canto direito, o goleiro dominou bonito, entrou na área. Ele, o goleiro, ele, o goleiro, Thiago! Nos pés do Marcelinho! Ele sai medindo e sabendo o que é que vai fazer. Lá no América você lembra bem. Marcelinho! Thiago! Colocionada, exatamente para cobrir o canto direito e ele conseguiu chegar. O que faz o Thiago Cardoso, hein? O chamete, lembra? Aí é o goleiro que... Diferenciado. No Renatinho, entrou na área, sobrou, olha a chance para o Daniel! Thiago! Desviou no Marcelinho Paraíba, né, mano? Bateu por último no Marcelinho, né? Olha a defesa do Thiago Cardoso. Nesta terça-feira, o goleiro do Fortaleza foi tratado quase como um santo no Ceará. E com toda a justiça. Na vitória que valeu a classificação para a final do primeiro turno, ele evitou o gol do Horizonte com essa defesa durante o tempo normal do jogo. E depois, na decisão por pênaltis, ele defendeu mais três. Ontem, Thiago Cardoso era o goleiro do Fortaleza. Hoje é ídolo e herói. E depois, na decisão por pênaltis, ele defendeu mais três. Transcrição e Legendas Pedro Negri